Oi pessoal, bom dia, como é que estão vocês? Boa tarde, boa noite, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, tá certo? Esse é um vídeo sobre respostas, tá? De uma lista de exercícios que eu coloquei no blog sobre fotossíntese, tem ainda o vídeo de resposta sobre triângulos que eu vou responder talvez ainda hoje, tá? Eu sou o professor Sérgio, esse é o canal Solução Educar Prime, tá bem? É um bom domingo e nada como um bom domingo para a gente poder fazer exercícios que não estão nem tão difíceis assim. É uma das coisas que eu queria comentar com vocês. Prova, qualquer prova, Enem ou prova, simples prova da escola, a gente faz as questões mais fáceis primeiro e depois vai ver o que faz as mais difíceis. Como em geral é múltipla escolha, a gente vai fazendo por exclusão. Ah, essa resposta não serve, então a gente tira. Eu acho, isso daí é uma dica valiosíssima e que me valeu a vida toda, tá? Então nunca tentem fazer questões difíceis, não gastem cabeça com isso. Primeiro é questão fácil, são as questões fáceis. Eu tenho procurado botar nesses questionários que eu tô botando questões que não sejam complicadas, cabeludas. Tem até algumas coisas cabeludas, a gente não pode deixar de botar alguma, mas de uma forma geral eu tô procurando colocar coisas que sejam as mais possíveis de serem feitas, porque são essas questões que fazem com que a gente tenha ponto. Não é questão difícil não, viu? A não ser que eles coloquem, sei lá, ponto de acordo com a dificuldade que cada um tem, mas eu não vejo isso no horizonte próximo. Então é um conselho que eu dou, mas vamos lá. Essa lista que a gente vai falar é sobre fotossíntese e sua importância, que isso daí já vem lá de trás, eu publiquei isso em 22, 2022, e agora é que eu coloquei, é porque agora eu tô fazendo o blog, então eu tô botando também os questionários. Mas a coisa se mantém a mesma, tá certo? Então vamos começar. A primeira questão do... Primeira questão que tá aí, procurem também no canal, tá lá, fotossíntese, é praticamente um terceiro vídeo, eu acho que eu fiz, mas ficou bom, viu? Tá muito bom esse vídeo. Tá faltando uma música de fundo, coisa e tal, coisas que a gente não sabia fazer na ocasião, mas o vídeo em si tá bom, as informações estão boas, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Os vegetais, no seu metabolismo de crescimento, fazem uso de grande quantidade de dióxido de carbono. O dióxido de carbono que tá na atmosfera, né? Que é usado no processo de fotossíntese para a produção de biomassa. quer dizer, o que é usado para fazer a biomassa é o dióxido de carbono e água. Tanto que os açúcares são chamados de quê? De hidrato de carbono. Olha, tá um frio danado aqui no sul, viu? Aqui dentro de casa tá até quentinho por causa do aquecimento, mas que tá frio aí fora, que tá, tá, viu? Nada como um bom chimarrão por aqui. Então, para acelerarmos o processo de sequestro de carbono, devemos. Letra A. Reciclar materiais não orgânicos? Certamente que não. Queimar as florestas nativas? Eu acho que nada a ver você queimar as florestas. Você vai botar mais CO2 na atmosfera, né? Letra C. Reparar através do replantio as áreas degradadas. Pode ser essa. Você replantando, você tá induzindo com que ocorra formação de vegetais. Os vegetais vão sequestrar, vão absorver o CO2. Letra D. Derrubar as florestas e queimar a vegetação rasteira. Certamente que não, né? E letra E. Substituindo a madeira de bens duráveis por materiais alternativas. Isso daí é uma coisa muito ruim, porque aí você vai diminuir a quantidade de plantio de madeira. Então, vai ter menos sequestro de CO2 do óleo. Então, a resposta certa é a letra C. Reparar através do replantio as áreas degradadas. Eu também quero deixar bem claro que eu não tô fazendo CO2. Eu tô pegando direto o assunto. Porque podem pensar, ele tá lendo, né? Não, não tô. Isso aí são coisas que são, inclusive, até naturais do que a gente escuta o tempo todo no noticiário. Hoje a gente sabe das coisas, né? Segundo a questão, um cientista chamado Eggman realizou um experimento em que um material vegetal foi submetido a diversas fontes de luz, faixas do espectro luminoso, né? O espectro luminoso tem aquelas faixas, né? Com acesso ao ar atmosférico. Após a explicação, um aluno esquematizou na louça, no quadro negro, o resultado do referido experimento. O resultado mostrou claramente que as bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que não usam oxigênio, usavam a parte vermelha e amarela do espectro. E as algas usavam predominantemente a parte azul e violeta. Considerando o experimento, a parte menos usada pelos vegetais é a representada pela cor. Aí vem violeta, verde, violeta, amarelo, vermelho. Pelo nosso vídeo e pela própria questão analisando ela, é obviamente que é o verde. E é por isso que os vegetais são verdes. Por que eles são verdes? Porque eles refletem a cor verde. Eles não usam a cor verde. Usam, se usam, usam muito pouco. Para eles tem importância as outras faixas do espectro. Inclusive partes que às vezes a gente nem vê, né? Que é de infravermelho e de ultravioleta. Pouco. Mas são coisas que nós não temos essa capacidade de ver. Então, claramente, letra B, verde. Terceira questão. Cerca de 300 anos atrás, um cientista de nome Van Helmont colocou uma muda de vegetal em um vaso contendo terra. Ele botou uma semente num vaso com terra que ele pesou e pesou o vaso. E o cultivou por cinco anos. Após os quais, verificou que enquanto a terra e o vaso mantinham o mesmo peso, quer dizer, a planta não pegou nada praticamente nem da terra nem do vaso. A planta tinha aumentado consideravelmente, 80 quilos. A planta virou uma árvore. Ele concluiu acertadamente que... Letra A. As plantas absorvem matéria do ar e da água. Só pode ser, né? Porque de onde é que ela vai absorver? Letra A. Letra B. Usam a luz como fonte de energia. A experiência não foi para isso, então não é essa a resposta. Importante a gente analisar a questão. Letra C. Absorvem matéria orgânica do solo. Não. O solo não teve modificação. É muito pouca modificação. As plantas absorvem algumas coisas do solo, tá? Eu vou ter uma videoaula sobre isso mais adiante. Mas não é isso. Letra D. Possuem características difíceis de difícil compreensão. É, mas não é bem... É tipo assim, isso é magia, magia negra, não sei o que. Não. Letra E. Produzem oxigênio na presença de luz. O experimento também não foi sobre isso. Então, a resposta certa da terceira questão é a letra A. As plantas absorvem matéria do ar e da água. Tá certo? Quarta questão. Existem espécies de lesmas do mar, é um molusco que existe no oceano, que conseguem, de alguma forma, usar os cloroplastos, que são aquelas organelas que tem nos vegetais para fazer a fotossíntese, das algas, que comem e usá-las no próprio corpo, obtendo, assim, parte de sua energia química. O mais interessante é que as lesmas usam esses cloroplastos de forma mais eficiente que as próprias algas. Eu coloquei assim, de forma mais eficientemente. É o português. As lesmas conseguem, neste processo, obter de forma prioritária. Letra A. Ácidos nucleicos. B. Carboidratos. Carboidratos é onde está a energia. Proteínas. As proteínas, elas vêm derivadas por bioquímica lá dos carboidratos, é um processo complicado, não, não tem nada a ver. Vitaminas, também não. Lipídios é outra história, também não. Então, com a letra C, a letra B, carboidratos. A fotossíntese é um processo que pega CO2, água e luz para transformar em carboidratos. É um processo que está aí no planeta há bilhões de anos. É um milagre. Isso é um milagre químico. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Quinta questão. Na maior parte das vezes, o pigmento usado no processo de fotossíntese é letra A. Carotenoide. Letra B. Clorofila. Clorofila. Letra C. Flavonoide. Letra D. Xantofila. Letra E. Eritrofila. Olha, pode ser qualquer um desses negócios. Mas o negócio que mais vai lá e pega o que nos interessa mesmo é a clorofila. Então, clorofila é a resposta certa. Letra B. Sexta questão. Qual a organela celular que é responsável pelo processo de fotossíntese nos vegetais? De modo geral. Aí vem... Isso está na videoaula, viu? Sugiro que vocês tenham uma olhada na videoaula. Dez minutos. Dez minutos vocês vão ver e está bom. Está atrativo, legal, lúdico. Letra A. Mitocôndria. Não. Mitocôndria é para converter matéria orgânica em energia. Vacuolo. É para a digestão de restos, essas coisas. Letra C. Complexo golgiense. Reconheço que eu não sei. Letra B. Ribosoma. Ribosoma é para a existência de proteínas. Não é. E letra E é cloroplasto. 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 Então letra E. Sexta questão. Letra E. Sétima questão. Na maioria das plantas, o dióxido de carbono usado no processo da fotossíntese entra no vegetal. Pelos cloroplastos? Não. Cloroplasto é onde é feita a fotossíntese. Letra B. Pelas raízes? Pode até ser pelas raízes. Existem coisas aí. Mas não é por aí que a gente está querendo falar. Letra C. Pelos estômatos. Pelos estômatos. Está lá naquele vídeo que eu falei para vocês darem uma olhadinha. Que é dez minutinhos. Letra D. Pelos tricomas. Letra E. Pelos laticíferos. Aí vem esses nomes aí complicados. A verdade é o seguinte. Sétima questão. Letra C. Pelos estômatos. Pelos pequenos orifícios que tem nas plantas, nas folhas, etc. Oitava questão. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que... Letra A. O CO2 e a água são moléculas de alto poder energético. Não. Eles vão precisar passar pela fotossíntese para virar o açúcar que tem poder energético. Letra B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. Não creio. A energia solar é convertida em carboidratos. Que é a energia química. Está aí a... Letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Isso é verdade. Se a gente não tiver o Sol, como é que fica? Alguns organismos usam a energia química dessas... Tem vulcões marinhos, coisas e tal. Mas isso aí é um mínimo nos dias de hoje. Hoje o grande negócio é o que? É o Sol. Então, letra C. É um grande candidato. Percebam só. Um grande candidato. Eu não estou dizendo o que é. Letra D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Não é verdade. Quando a gente respira, o oxigênio entra e a gente coloca CO2 para fora. Então, também, na verdade, a letra D. Letra E. A produção de biomassa de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. A produção de biomassa de combustível fóssil não está sendo a queima. Então, não. Então, a resposta certa, melhor, correta, que aceitável, é a letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Nona questão. Tanto o gás carbônico como o metano são responsáveis pelo chamado efeito estufa. É verdade, né? A luz entra, aquece o solo e, quando volta, esses gases impedem que esse calor vá para o espaço. Isso está sendo o grande problema que nós estamos tendo hoje. Inclusive, eu pretendo fazer ainda hoje uma conversa de corredor para falar sobre o efeito estufa e os problemas lá de Porto Alegre. Mas isso é para depois, não agora. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que letra A. Metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes. Não. É o CO2. Sabemos disso. B. Metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes. Também não. Metano pode ser para outros organismos que usam metano, mas não os fotossintetizantes. Letra C. Gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. Também não. Gás carbônico não é fonte de energia. A fonte de energia é a energia solar. Prestar atenção na interpretação do texto. Pessoal, a interpretação de texto é fundamental, viu? Fundamental. Letra D. Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. É uma boa resposta, né? Porque é o gás carbônico que vai fornecer o carbono, que é a molécula, vamos dizer assim, a espinha dorsal dos compostos que são orgânicos. Letra E. Gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbicos. Não é. Não é. O gás carbônico é fonte realmente de carbono. O oxigênio, ele é fornecido pela água. Pela água. Isso aí até poderia ser, mas eu... Você ficaria na dúvida um pouco entre a E e a letra C, que o gás carbônico é... E letra D. Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. Eu colocaria a letra D e pronto. Poderia haver até uma certa dúvida. Isso acontece em algumas questões. Mas aí, no caso, a letra D, com certeza, tá? Décima questão. No processo fotovoltaico, a luz é convertida por eletrólise em energia elétrica. Essas placas solares que a gente tem agora aí. Que pode ser transformada em hidrogênio, de alto conteúdo energético químico e oxigênio. O oxigênio na eletrólise é um subproduto, que ele é liberado para a atmosfera, que nem as plantas. As plantas liberam oxigênio porque o oxigênio para ela não serve para mais nada. Ela vai servir depois para queimar, coisa e tal. Mas fez a fotossíntese e ele é mandado embora. Esse processo apresenta similaridades com o processo biológico da... Letra A. Fotossíntese. Muito parecido, né? Você pega energia solar, obtém energia e libera oxigênio. Fermentação. Nada a ver. Quimiosíntese. Também nada a ver. Hidrólise do ATP. Respiração celular. Também nada a ver. Então, o resultado é letra A. Pessoal, percebam só. Foram dez questões. São dez questões fáceis. Eu tenho pego isso aí da internet e adaptado, porque eu não posso usar a mesma coisa por causa de direitos autorais, tá? Mas é basicamente as questões que vão cair para vocês. É só parar, pensar um pouco. A gente sabe fazer, ó. Puc, vamos lá e fazemos. Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. É só... O computador aqui, ó. Eu tenho aquela piada do Chico Anísio. Professor, posso levar o computador para a prova? O Chico Anísio e o professor Raimundo. Pode. Seu cérebro. O cérebro é o melhor computador que a gente tem na vida. Ele funciona de forma maravilhosa. Vocês precisam interpretar as questões, tá certo? Vai ocorrer de ficar em dúvida entre uma e outra. E aí vai ter que tomar uma decisão entre uma e outra. Façam por exclusão. Aquela que não é, você risca e acabou. Porque se você tem cinco questões, tirou uma. Em vez de uma em cinco, é uma em quatro. Tirou duas, é uma em três. Então você está melhorando as suas chances, não é verdade? É assim que se faz uma prova. Assim se passa no vestibular, no pré-ENEM, no ENEM, em tantas outras coisas. Não é verdade? Isso daí não diminui, por favor, isso aí não diminui a responsabilidade de saber escrever bons textos, viu? Que aí já é outra história, tá certo? Pessoal, um até logo para vocês, tá bom? É o segundo vídeo gabarito que eu estou fazendo. Daqui a pouco eu vou fazer outro. E vou fazer também o Conversa de Corredor sobre efeito estufa. Porque está terrível o Porto Alegre e o ser humano tem uma culpa terrível em cima disso. Nós vamos precisar nos readaptar. A gente não pode matar o único planeta que a gente tem para viver. Esse planeta é um oásis e a gente está matando ele. Mas fica para depois, tá bom? Aí, um grande abraço para o professor Sérgio. É menos formalidade responder essas perguntas, não é verdade? Tá certo? É um grande prazer ter vocês como meus ouvintes aí, minha audiência, meus alunos, não sei o que dizer de vocês, meus amigos. Que eu espero que todos passem no vestibular e vão passar, graças a Deus, com a nossa ajuda aqui, tá bom? E agora é... E agora é um grande prazer ter vocês, meus alunos, que eu espero que todos passem no vestibular e vão passar, graças a Deus, com a nossa ajuda aqui, tá bom? E agora é um grande prazer ter vocês, meus alunos, que eu espero que todos passem no vestibular e vão passar aqui, tá bom? E agora é um grande prazer ter vocês, meus alunos, que eu espero que todos passem no vestibular e vão passar aqui, tá bom? E agora é um grande prazer ter vocês, meus alunos, que eu espero que todos passem no vestibular e vão passar aqui, tá bom? E agora é um grande prazer ter vocês, seus alunos,